Bar Mitzvah, tá lagando, tá lagando. Gente, o Pelado, não, o Pelados em Santos é o Soldo em Floripa, do Amazon, isso que é vida. E o Pelado Sem Transar. E o Pelado Sem Transar é o do Netflix, é o Tentação Muito Quente. É o Too Hot to Handle, isso aí, muito quente pra manusear. É difícil, mas é que um eles estão tentando transar e no outro eles estão tentando não transar. Essa é a diferença básica dos negócios. O objetivo principal é matar todo o... Eu virei a esquerda, tô na esquerdinha já. Eu tô na esquerdinha com o Pedro aqui, eu segui a call. Eu até deixei a call e a call. Tô de M4, cadê, 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 vem, 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 vem. Só pra mim manter seguro. Vem, 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 vem. Foi só pra mim manter seguro. Só o Dritz que ia separar. Ó, o alvo tá aqui pro mato, deixa quieto, deixa quieto, vambora, vem, 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 vai pelo meio, vem, vem. Tem cara aqui dentro, aqui dentro ali no meio. Eu não tenho armas. Eu não tenho dinheiro. Ai, na sua frente, Pedro, na sua frente. Esse tá deitado. Deu cau pro amigo dele. Tem dois aqui fora, tem dois aqui fora. Tô chegando, 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 chegando. Tira a cara, tira a cara. Tem dois que ir, 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 tem dois que ir. Cara, Dritz, você morreu, eu estunei esse maluco, velho. Ele tá estunadaço. Seu aliado tá no cu. Tem mais um, tem mais um, atrás de observativo. Tem 10. Tô com nojo de mim, eu dei drop shot nesse cara. Que nojo de isso aí. Tem mais um aqui, tô ouvindo, tá perto de mim. Morre alguém, vai me dar calma, vai me dar calma. Beleza. Vem aqui comigo. Não, é tu. Mas em cima vai ter aqui certeza. Vai na frente que eu bazuco. Bazuca. Ó o cara na direita, o nosso alvo na direita. Dá pra pegar eles de cima, vai em cima, vai em cima no mercado, vamos pegar esses caras. Nossa, ele tá no funk aí, ó. Tá no funk. É o squad inteiro funk. Não vai parar pra pegar esses caras, não vai dar logo. Help. A direita agora. Já tá dentro, já. Já tá dentro. Já tá dentro, já tá dentro. Eu tô lagadíssimo, mano. Eu não consigo bater em frente com os caras. Eu tô dando desculpa, mano. Eu tô indo pro janelão, tô indo pro janelão, tô no janelão. Tá aqui perto de mim, tá aqui, ó. Tô vendo eles. Posso cair, posso cair. Tem uns caras deles, mas ele vai... Ah, mentira, eu tô mandando... Ah, não! O cara caiu do gulag! Não! Puta, que filha do maconha! Eu não consigo enxergar os caras. É bem à frente, é bem à frente. Funk, tem ela aqui. Gente, tem um janelão. Tem o embaixo de frente. É... Mano, quando eu começo a atirar, eu... Eu perco os caras de vista. Eles somem. Porque fica muito quieto. Não, deixa eu ficar. Minha AK do... Bate aqui. Nossa, eu tô com dinheiro pra caralho. Eu também tô com 4K. Só vou perder o lag. O cara tá aí ficando. Foi liberado para remobilização. O que é que vocês vão cair? A gente tá no postinho aqui e tem dinheiro pra caixa, Frank, se descer aqui. Boa, tô indo aí. Tem que só ver se o Pedro vai voltar do gulags. Ah, eu não acredito. Você tem 4K, certeza? Você tem 4K? Tenho, 4K. Ah, vai. Finaliza rápido aí, Pedro. Ah, estamos nós, já cara. Não, o Pedro tem dinheiro. Pedro tem dinheiro. Pedro tem dinheiro. Vem, vem. Olha, o JPEC na frente da loja, que tem 400. Larguei, larguei aqui. Não gasta dinheiro, bebê. Gasta se aproximando. Quem gastou? Acabou? Tem dinheiro, 4K. Fica a caixa. Falta 1.100. Nossa, eu tô lagadaço, mano. Perda de pacote, os caralho. Aí, calma. Ei, tem cara aqui, eu acho, hein? Então, pegaram, acabaram de pegar a caixa lá. Saindo. Caiu a caixa deles. E lá? E inimigo. A gente tem arma? Acho que ninguém tem arma. Tem uma Rambo. Vamos no predinho. Tem loja no predinho? Vamos. Tem loja no predinho, tipo. Você tem que pegar o dinheiro lá e comprar a caixa lá. Tem cara aqui atirando em mim. Tem cara aqui no predinho. Eles tão atrapalhando vocês aí, mano. Não tem o que fazer, mano. Eu tô sem arma aqui, até. Nossa, vi uma roda voando. Ah, mano. Kill me, please. Que preguiça, velho. Vai, foi que eu tô sem falar, mas não tem ninguém. Na direita. Na direita, na esquerda tem. Não tem ninguém, né? Não tem ninguém. Ah, mano. Eu vou... Sabe, Jonathan. Eu tô vendo pelas estrelas, mano. Vamos fazer um pacto agora. Todo mundo corta o dedo e vamos colocar um dedo no outro. Mano, eu já tenho uns malucos de Cold Blood lá, ó. A gente nunca mais vai pegar carro se não precisar pegar carro. Se não for... Ah, eu vou pegar esse carro aqui, senão eu vou morrer. Não precisava, mas alguém gastou o dinheiro que era pra comprar a caixa. É, alguém gastou pra ter pelo menos a placa. Uma placa sem arma não adianta nada. Não, se alguém gastou... Ele gastou 4 mil. Que morreu. Verdade. Foi a maior culpada. Faltou 1.100. Pedro, o maior culpado. Pedro, o maior culpado. Ah, tá. Tá bom. Que preguiça, velho. Pedro, o maior culpado de perder no Gulag. Eu só gastei 500. Gulag é obrigação, velho. O time que não ganha Gulag não ganha partida. Porque se você não tivesse feito ele gastar, a gente já tinha dado dinheiro antes, eu não ia cair na tendação de gastar. E eu não ia ter entregado o time inteiro de carro pra ir em outra loja. Que preguicinha. Que preguicinha. Acho que o Funk tá com preguiça. Eu sei que ela tem. Bagulho chato. Eu tô achando. Dá uma altinha ficou atrás, Funk. Mas não, faz não. Você vai levantar o Drift e já vai voltar com 4K já. Pega o carro aí, Funk. Vou pegar sim, claro. É, então, aí tá muito lutinho. Ó, ó, tem um contrato, tem um contrato do seu lado, tem um contrato do seu lado. Eu tô indo pegar ele também. Do teu lado. Embaixo. Do lado do outro, da trás do caçante. Não tem como subir. É, é pela salienta. Não dá pra subir no caminhão. Sobe nas caixas, sobe na garagem. Eita, morreu aí, gente. Tomando tiro em 3, 2, 1. Nossa, tá rico. Very many money. Compra a placa. Very many money, 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 money. Só que casinha da redenção rola, né? Tem que ir de carro lá. O rola rola, tá inside, tá inside. Compra a placa. Onde é que tá essa porra? É, dá pra subir o carro dos amigos, os amigos dentro, né? Pra não matar eles. Airport. Tô indo lá no fundo. É, tava subiando. Tava bem. Nós subiamos o Superman Cross. Vejo o mano lá da sala, veio lá. É agora, é agora. Já dá pra levantar um rapazinho. Qual é o que tá com mais dinheiro? Odrís, Odrís. Odrís tava com um ataque. Ah, eu tinha dado tudo. 3.0 BR. Eu perdi 8.500. 3.0 BR. 3.0 BR. Você desabou de 700, voltou com 1.700. Vai entender esse jogo. Nossa, eu vou cair na caixinha. Eu vou gostar. Tô indo lá também, mano. Foda-se. Ah, só tem a nossa aqui. Ah, não. Tem duas, tem duas, tem duas. Tem gente pra caralho aí. Só cuidado. Tem gente que tá por cima. A Kimball. Foi desativado, Diogão. Infelizmente, mano. Eu tô com perda de pacoters. Tá o Thor. Vou dar esses pacotes aí. Ih, tá colado no Drizze. Ai, ai, bebê. Pode tá aí embaixo, Fanny. Cuidado. Vai o FDN. Nossa, Drizze. Isso é foda. Tamo rico, tamo rico, tamo rico, tamo rico. Tamo rico, tamo rico. Ai, meu nariz. Comprar a placa aí, ô. Ai, eu tô de volta. Eu tenho dinheiro pra comprar a placa. Vegeta. Vegeta. Vegeta, olha aqui, vem. Banc, levanta ali, bai. Ah, não quero. Banc, bai. Vamos comprar a placa. Comprar quatro placas aí. Comprar dois pacotes. Quatro pacotes de placa. Droppado. Droppado, droppado, droppado. 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 Pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá. Brindragem. Sério, o primeiro agora é que fizer uma burrice. O primeiro é que pegar um carro. Pegar um carro, vai tomar um socão. Pegou o carro, vai tomar socão. Fizer burrice, não. A regra da burrice é muito relativa. Obrigado, meu amor. Tá lindo o doce, hein? Esse cara vale 5 mil, velho. Olha, o helicóptero saindo aqui. É ele, é ele, não é? Não, não, não. É ele, é ele, é ele, é ele. É ele, é ele, é ele. Agora que eu vi. Para, cura! Onde é que ele toma? Onde é que ele dá? Ele tá aqui em cima. Ele tá aqui em cima. Ah, que arrombado, mano. Pior que não tem nem como ir lá em cima, né? Vamos procurar um helicóptero. Tô preso aqui dentro, guys. Nem se consegue. Ele dropou, dropou, dropou. Beleza, beleza. Tá com os coleguinha, cuidado. Esse fluxo muito perdido. Ih, rapaz, ele tá aqui em cima, mano. Como é que sobe nessa beira? Não sei, mano. Acho que não dá, não. É impossível subir. Ah, dá sim pelo outro lado. Indo por cima das lojinhas. Lembra aquela parte que tem um buracão? Por dentro? É. Tá aqui comigo. Tá aqui em cima. Eles estão tudo de gosto, hein, mano? Fudeu. Ah, não. Eu peguei no radar. Tá aqui. Vamos ficar aqui embaixo. Cadê, mano? Aqui em algum lugar dá pra subir. Ah, não. A gente já tá em cima. É que você amassou. É, ali em cima. Ah, em cima só de helicóptero. Tá pertinho de mim, mano. Eu não sei como chegar ali. Fudeu. Lá não tem como não. Vamos só vazar. Porque senão de helicóptero lá não tem como. Vamos pegar um helicóptero. Eu sou do time e vou marchar um helicóptero também, mano. O helicóptero mais perto, ó. Tá no boniar. Mano, e se a gente subir na torre? Sniper ele daquela torre ali? A gente chega lá. A gente tá desesperado. Não chega na torre não. A gente chega, Pedro. Tá muito... Eu acabei de fazer esse caminho por aí, Pati. Não tem como não. Por aí não tem como não. Onde eu tava. Ó, tem uma escada aqui onde eu tô. Deixa eu ver essa escada. Sai de perto de mim? Não, pera, pera, pera. Não fez isso não, fez isso não. Quem tá de sniper? Vai ser a porra. Tem um elevadorzinho aqui. Vai lá, Adris. Eu tô de sniper. E você tá aqui comigo? Não. Ainda não, ainda não. Eu tô contigo. Eu tô de sniper. Eu não sei como... Sobe, eu odeio esse lugar, velho. Não dá pra subir não, mano. Não dá pra subir, vem pra pista. Não tem como subir lá onde ele tá, não. Eu tô na pista pra negócio. Hum, tafadinho. Eu vou pintar eles de cá. Vou pegar aquele carrinho ali e ficar passeando. Quando ele botar a cara, você mata, Pedrinho. Tá bom. Zona segura realocada. Isso aqui é questão de vida ou morte, né mano? Tá bem aqui, mano. Ele tá bem aqui. Ah, se tivesse uma... Ele ia fugir igual a coisa. Tô buzinando, tô buzinando. Olha pra mim, olha pra mim. Ele tirou ali, mano. Que ódio. Ah, três segundos. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Ele me acertou. Deitou, deitou, deitou. Não. Já RPG na esquerda, pessoas à esquerda. Cadê? Não tem Air Dragon? Cadê ele ali. Onde? Marca o lugar. Tá marcado. Último ping, último ping. Ah, ali. Tem dois caras, então. É isso? Tem. Pelo menos dois. Ah, mas era, gente. Vocês viram que acabou a baguncinha. Eles tentam ir embora. Eles vão dar esse bingão. Pegaram o helicóptero? Ah, não. Agora vocês vão ver, mano. Ah, eles estão indo pra lá. Foram pra topar. Não dá, no meio da partida não dá. Mas eu vou parar. Ih, gente, eu não sei sair onde eu tô aqui não. Tô preso. Vou morrer pro Geist. Ligar pro Geist. Esse é o meu garotão. Só me dá orgulho. Yeah, give me that money. Give me that money. Suprimentos localizados. Give me that money, bitch. Gente, vambora, gente. Dólar, dólar. Cadê os cornão? Eu tô indo embora sozinho. Adeus, otários. Ah, o helicóptero lá. Pessoal, onde a gente vai se encontrar? Só pra eu saber assim, só pra marcar um ponto de encontro aqui. Bloody hell. Ó, eu marquei onde é que eles estão. Topo do prédio. Oregano. 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 Caminhão, caminhão, caminhão. Where, 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 where? Do lado do meio do funk aqui. Do lado. Tá na aberta, o funk. Eu tirei uma lasquinha de um dos caras lá no topo. Vai ser atropelado aí. Vou não, vou não. Money, money, dólar, dólar. Nossa, os caras estão vindo com tudo, The Drizzy. Nossa, deixa eu vir, deixa eu vir. Mostra quem é que manda. Vante pra vocês porque eu sou dessas pessoas. Eu tô ativado. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Deitei o cara do carro, deitei o cara do carro. Cê é um fodão. Cadê ele? Atire dentro dos caras, cê é foda. Finalizei, finalizei, finalizei. Good one, mano. Olha, sua filha da mãe me matou. Olha, ele tá tomando tiro. Ai, fodeu. Quem é que tá te atirando? Os caras do caminhão. Entrou um canhão do teu lado aí, pô. Dá pé. Aqui, ó. Tá. E o cara do caminhão tá circulando aqui, pra tentar me surpreender esse arrombado. Tô vendo. Só quero dar umas snipedinhas. É, ninguém bota a cara. I just want to snipes. Nossa, eu tô com saudades do bagulho de trocar a arma rápido, mano. Tô sentindo falta. Ó, o cara levantou um cara na loja do Crest. Foi ele. Ali, entramos aqui. O cara meteu o pé, era que eu cheguei, velho. Deia pegar todo mundo numa aberta. Eles vão esperar a gente em algum cover. Eles vão pra algum cover e vão esperar a gente pra safe. Eles pararam ali no posto, eu não tô direito aí pra te ver. Eu acho. Na loja do Predin acabaram de levantar alguém. Tô trocando daqui perto, lá pro... Vocês conseguem apontar onde eles estão mais ou menos? Mano, eles vieram pra cá, Funk. Nesse ping vermelho. Não, eles vieram aqui. Eles estão aqui, não. Não, o caminhão não tá mais aqui, não. Verdade. Ó, eles estão fazendo missão lá. Acabaram de reviver. Vamos pro Crest aqui, ó. Vamos. Cuidado, cuidado pra não correr no aberto pra ele. Eu só quero ir snipar. Ó, o helicóptero vindo. Veículo desativado. Pulou todo mundo. Deliz, o prédio é azul, hein. Cuidado. Ó, o caminhão lá na frente, Deliz. Ó, o caminhão lá na frente, Deliz. Pinguei. Veículo inimigo. Esse é o lugar que a gente mais morre. Boa enxarde. Alguém precisando disso? Velicóptero inimigo. Gastando minha munição toda aqui. Eu idiota. Idiota. O objetivo é eliminar o alvo da caminhão. Levante aliado acima. É os caras que... Correndo da gente lá que estão... Que indo por aqui. Tá todo mundo aqui em cima pra vir um airstrike matar todo mundo. Fica ali embaixo. Ah, levanta aí. Voando, 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 voando. Porta aqui embaixo de mim. Foi alguém? Foi alguém. Tá caindo ali. Peguei. Marquei. Eu tô avançando aqui, mano. Nossa, agora que eu vi que a gente tá tipo meio que no meio da safe. Vocês se ligaram nisso? Eu tô na sua frente. Caralho, ó. Acabou de cair ali. Acho que eu já avancei. Caralho, caralho, caralho. Levantou ali, ó. Levantou no Pig Virgin. O Ping Verde levantou a gente. Atenção! A equipe inimiga tá rastrando a sua localização. Ele tá no meio da questão. Eu dou a cara de novo. No meio dos contêineros no Ping Azul. Caralho de armamento aliada chegando. Estava no Ping. Eu não tive nenhuma oportunidade de testar o Tracker ainda. Deitei um. Tem outro no Ping Vermelho. Deitei mais um. Bebês, última cover, tamo cercado, hein. Tem cara... Tem mais um, Andrés. 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 Tira a cara, tira a cara. Tem tomando no mato também. Tem no mato também. Lá no Ping Verde. Nossa, é muito tempo pra... Pra... Mano, atrás a gente do boniard vai vir muita gente. Vai. Correndo, o cara tá na casa ali, amarelo. Puta, que bagulho de barulhinho. Tá desgrama. Mano, a gente tá num lugar tão merda, velho. Tão merda. Yep. É tão bosta. Mas é um lugar tão cocô, velho. Mano, entra no meio dos aviãozinhos aí, velho. É o que os caras passaram. Não fica aberto, não. Vai vindo. Tô vendo o cara ali, ó. Ping Verde, tem cara. Tá. Tem cara nesse galpão aqui também, que apareceu agora. Tô vendo posição. Tá aqui, ó, aqui, ó. Derrubado. Tem cara ali com ele. Vocês tão tomando das costas também. Daqui, ó, Ping Vermelho. Tem cara vindo do meu último Ping Vermelho também. Tem cara ali. Matei mais um aqui. Aqui, foi, foi, foi. Tô sem cadastro, tô sem cadastro. É, tô sem cadastro. Tô sem cadastro. Dei, tem mais um aqui. Tá. Tá aí, correndo lá no plano. Ai, ai, tomei, tomei do outro lado, tomei do outro lado. Tô mandando do outro lado. Ai, caralho. Eu tô safe, eu tô levantável aqui. Eu tô levantável. droga tem cara no gás na minha direita tô achando esse cara do gás eu tô sem tem muito dano nele, tô tentando chegar a você que isso, mano foi, foi, caiu, perdeu vou levantar o patife eu tô de máscara, vocês estão de máscara? não, tô vai dar, vai dar vai dar, vai dar, pega três caras correndo na nossa Drizzy, Drizzy, círculo gás nossa, que isso eu deitei um, deitei um eu deitei um também eu, eu, eu deitei mais um, Drizzy, deitei mais um deitei outro vambora, vambora, vambora o cara não tá à frente, Drizzy eu tenho Drizzy, na sua direita tem um cara no aperto gente, fica nessa bandeira do gás eu consigo chegar, eu acho cara, tu saiu atrás da gente cara, tu saiu atrás da gente tá ali, ó pouca munição, vai acabar a munição de assalte acabou meu assalte Drizzy, Drizzy pingue verde, tem um cara na janela acabou o assalte? acabou não, tudo bem, tudo bem eu tenho as pistolas tive uma ideia, Drizzy eu vou, eu vou, eu vou colocar a torreta você vai correr, pera distrai o cara um pouquinho ah, não entra a torreta, tá tomando o cu mano, a gente encontra dois vai, 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 tá ali, é aquele ali então é aquele ali, ó ah, fodeu, o gás não viu o gás é na verde e tem um cara na casa na frente nas dois verdes, as duas na esquerda e na direita Drizzy, tô safe, tô safe, tô safe aqui pera, eu vou entrar, me faz refrag, hein ó, tô pegando, tô pegando ele tá aqui do lado, fora da casa ou em cima, hein, ferreira não tem mais placa pega as placas, tem duas placas aí três placas uma aí em cima sai agora que o gás vou abrir pela esquerda, Drizzy, vou abrir pela esquerda ó, eu tô pegando ele aqui atrás dessa casa tá no meio das casas, velho vai pra pareja, vai pra pareja, isso eu vou por fora se quiser ir por dentro não, não, calma, calma tá, 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 voltei, voltei aqui, aqui, ó, peguei um finalizado deixa eu pegar no radar não, tá de gosto ele tá no radar de cima da sua casa batida, vai ser o da janela ó, estourou ele tá aqui em cima eu tô com si e estourou acho que foi máscara, hein acho que foi máscara no gás tá aí my turn morto até emocionei pinei pelo cara TRAU mel 沒有 no 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 no